bíblia na mão no coração e pés na missão hoje um outro santo famosíssimo sabe quem é são tomás moros 1477 1535 sabe onde nasceu em londres leigo casado advogado professor em oxford tá lembrado da astrazeneca tá lembrado da vacina que veio desta universidade de oxford lá estudou e já se tornou cientista em oxford o nosso santo de hoje mas antes e tão importante que ele era chanceler do reino foi escolhido dormia cedo e levantava de madrugada para rezar e estudar gente que extraordinário isso das duas das sete horas da manhã missa diária famosíssimo cientista conferencista no mundo inteiro e tinha uma capela na sua casa gostava de meditar a paixão de nosso senhor jesus cristo e olha lá era coroinha professor universitário cientista coroinha do altar cantava no coral e ainda ainda mais participava da vida da paróquia e pagava o aluguel das casas dos pobres dos doentes e dos idosos claro era muito fiel ao papa mas isso desagradou ao rei porque na inglaterra o chefe supremo da igreja não é o papa já era o rei então desagradou muito ao rei foi fiel ao papa e foi preso e na prisão rezava duas horas rezava os salmos e na prisão escreveu um livro até hoje sempre atual sobre a paixão de nosso senhor jesus cristo e ele pedia na prisão de aceitar o martírio e foi decapitado mas antes de morrer ele rezou pelo rei e disse aos seus juízos nos encontraremos no paraíso gente não foi assim que jesus fez na cruz a cabeça de são tomás moros ficou 30 dias exposta na ponte de londres por castigo para humilhação e em vida ele escreveu uma oração lindíssima senhor dá-me a saúde e o bom humor o bom humor para conservar a saúde escute bem o bom humor para conservar a saúde dá-me uma alma sábia olhos puros que meu coração não conheça a murmuração a lamentação a versão que eu não me concentre no meu eu mas eu saiba sorrir e fazer os outros participantes da alegria não é um santo extraordinário leigo cientista ajudando a missa como acólito com tanta oração e ainda rezando para que a gente tenha o bom humor olha isso vai mudar muitas coisas na vida da família viu o bom humor ele vai trazer um ambiente um ar mais positivo mais alegre que vai suscitar mais a comunicação e tem pessoas que tem muito esse dom do bom humor até contar uma piada sadia dizer uma coisa engraçada ajudar os outros sorrir há muitos santos já fizeram isso mas por isso eu digo que santo extraordinário a gente gente pensando no nosso cientista de hoje que a maioria são ateus que a maioria não quer saber de igreja e este santo então nos dizendo que é possível a união da fé e da ciência é possível a gente ser inteligente ser cientista e dobrar os joelhos diante de Deus que nos deu todos os bens e a ciência também e e fique com Deus